E aí pessoal, tudo bem com vocês? Lázaro Nova aqui é a Gainara novamente E pra reagir a mais um vídeo, vocês pediram aqui, ó, pra mim tá reagindo aqui, ó Eren e Sasha respondem E vamos lá, hein? E se você gosta de react, se inscreve no canal aí Nos comentários me recomendam um vídeo que todo dia tá vindo vídeo do Lanzinha E se eu não me engano, hoje já foi dois, eu postei um de manhã aí E agora eu tô lançando esse aqui Porque vocês estão pedindo bastante, mano Eu tô reagindo no que a galera tá comentando Então comenta aí o vídeo que você quer que eu reaja, beleza? E é nóis, bora lá Eren e Sasha respondem, eu já li isso aqui 3, 2, 1, foi E aí galera, só passando aqui no comecinho do vídeo Pra falar pra vocês que dia 10 do 2 Essa quarta-feira agora Eu vou tá participando do Virtual Trash Vai ser ao vivo Já saiu, mano Já saiu isso aqui Se vocês quiserem, a gente reage em live Porque, fi, é duas horas, tá ligado? Se eu não me engano, também teve o Aliventura que é uma hora e pouquinho A gente pode reagir em live, mano Se vocês quiserem, é nóis O canal deles vai tá aqui embaixo na descrição Então já se inscreve lá e espera quarta-feira Às 18 horas, dia 10 do 2 Eu estarei lá participando do Virtual Trash Ainda bem que você não come carne de titã Se brinca, ela come Aí, ó Essa mini piscigote Vem cá, ela come, mano A Sasha Ah, mano, saudável Aperta a F aí, mano E aí, Mamako O que que você tá fazendo? O que que você tá... Você não é, Mamako Você é a Matata Por que que a Matata tá aqui? Ok, a Matata fala, né? Eu esqueci que a Matata fala É, o Mamako não fala E a Sasha tá vindo aqui já, já E a gente não tem nada pra servir ela A Mat... Meu Deus, Matata Será que ela já tá chegando, Matata? Matata Por que que a cadeira... Aí Arruma essa cadeira, Matata Ela não pode ver... Oi! Oi, Sasha Batata, né? Nem sabia que tava aberto Batata com pepino Já abri, já abri Já chega entrando já E já vou aqui na sua geladeira Pra ver se tem alguma coisa Eu tô com fome Ah, eu tenho um pudimzinho Mano, que agonia, mano Tem aquele mouse ali Com a bolinha circulando Não sei se você achou conseguindo Mas eu jurar que era meu mouse, mano Cara, que agonia Me caça isso aí É... Tira da puta Ah, pá Matata Uma banana É a comida favorita É a comida favorita da Matata e do Mamako Não sei se conheceu a Matata Hum Oi, macaquinho Eu posso te fritar Assim? Cara, que coisa Eu vi a missão Caralho É a comida Não Ela tá dando a panela Eu acho que ela quer Olha só Será que dá pra... Meu Deus Vamos sentar, Sasha A gente tem muito o que fazer Fala, galera Matata Matata Cadê? Eu tava mexendo ali Fala, galera Bem-vindos a mais um vídeo De perguntas e respostas E hoje estamos E aí, caralho E a Sasha morreu Ela já saiu da série E agora a gente vai ler as suas perguntas Junto com a Matata E junto com a Sasha A Sasha já saiu da série Já, mano A Sasha Não, você não é chata não Não, você não é chata não, grito Não Ah, eu também Você é como um irmão pra mim Só tem que me dar um pouco de... É o Lay Flag, né? Que tá fazendo a voz... Que nem eu que seja Ela pegou o vibrador Matata Matata Para Eu vou fritar Eu vou fritar Eu vou fritar É, é É o Lay Flag mesmo É o jeito, mano É o jeito, tá ligado? Dá pra perceber Vamos lá Pra primeira pergunta Sasha Você tá preparada? Eu tô Deixa eu só fazer Um picadinho de mamato Porque eu tô muito... Não, volta aqui Sasha Sasha, senta aqui O almoço é depois do vídeo Tá bom, tá bom Tá bom O Matheus OTK pergunta Sasha, é verdade que o Cone é apaixonado por você e pelo Jean? Eu não tô sabendo dessa história, não Eu prefiro comida Do que ficar com aquele careca Sabe que eu tô andando muito com o Armin Ultimamente E tipo, careca pra mim Obrigado Você não gosta de careca? Eu não gosto de careca É uma das coisas que eu... Ela gosta de cozinheiros, hein? Eu sei que ele é um falso Completamente falso Oxi Tu sabe disso, né? Eu considerava o Armin Um dos meus melhores amigos Mas esse cara começou a ficar falando pelas minhas costas Eu assisti um vídeo com a Mikasa Com o Reiner É verdade Ele fica falando muito mal de mim O tempo inteiro E eu considerava ele o meu melhor amigo Sabe por quê? Tem uma coisa pra te falar Bah, ele... Ele falou pra mim Que ele não quer ninguém perto de você Tipo, ele é totalmente possessivo Ele é um guri possessivo Mas tem uma teoria também Que ele não gosta de mim Olha o Mamac brilhando com a cadeira Nunca parei pra pensar nisso Eu também tô achando Já que... Gente, a gente é amigo Eu já vi tudo do Eren Do Eren, ó Sempre vimos titã, né? Você gostou? Eu gostei, gostei, gostei Mas não é meu tipo Não é meu tipo Não é meu tipo Eu gosto de careca Mas odeio careca também Ainda bem que você não come carne de titã É muito boa a cara do boneco, mano Pior que o boneco é muito expressivo, né, véi? Eu vou te fazer picadinho Eu vou te fazer picadinho O Matheus continua com o Eren Você confia mais no Levi ou no Reiner? Bom, isso aí deixa muito discutível É bem óbvio que eu confio mais no Reiner O Reiner nunca mentiu pra ninguém do esquadrão Até a Matata confia no Reiner, né, Matata? Por que tu tá com... Gente, eu acho... Ah, isso aí é vitamina de calango que o Reiner faz Ah, mas na mamadeira Gente, eu não me engoldo O bagulito tá estranho hoje, hein? Bebe aí Juri, é bem difícil de tomar um café nesse sofá, tô vendo? Bebe aí, bebe aí, bebe aí Gostou? Calma aí, deixa só derrubar o Mamá Acertei a cabeça, acertei a cabeça dele Acertei a cabeça dele O Reiner pergunta Sasha, você pensa em fazer um churrasquinho de calango com batata? Eu penso em fazer de mamaco Eu gostaria Olha só a carinha dele Vou ouvir falar que essa matata gosta de batata Ah, então deve ser bem gostoso Se tiver o pepino, então Batata com pepino, tá vendo? Olha a cara dele Gente, deve ser tão gostoso de comer o mamaco Com batata e pepino? Com batata e pepino, olha Ele continua assim Se algum dia uma criança aleatória machucar a Sasha Se algum dia uma criança aleatória machucar a Sasha Você perdoaria ou simplesmente mataria todo mundo como de costume? Gente, assim Eu não sei porque uma criança machucaria a Sasha A Sasha é a pessoa mais amor do mundo que você vai conhecer Entendeu? E ainda é uma criança E por que eu ia matar uma criança também? Não, eu nunca mataria ninguém Ele nunca mataria ninguém Nunca, nunca Falar pra ti Se isso acontece Tipo, eu ia ficar abismada Eu ia querer comer carne o dia inteiro Se eu fosse pro céu, obviamente, né? Nessa sopa Nossa, é difícil de comer aqui Você tem um ponto Sabe o que é isso? Isso aqui é a água da pia O Capitão Levi que fez Caralho, o Capitão Levi é cozinheiro, hein? Tá tudo bem O mamaco tá fritando alguma coisa Eu tô ouvindo o som de... Eu tava ouvindo o som Eu tava mijando Uma matata é uma lori também Ah, tá Atendi, entendi Melhor ainda Que isso? Não, nada A Clarinha pergunta Sasha, você daria um beijo no Eric por uma cesta cheia de batatas? E, Eric, você aceitaria? Não, eu não entendi Tem como refazer a pergunta? Eu não entendi Ah, eu daria, eu daria Ele é meu como irmão pra mim Eu daria um beijo A gente já ficou pelado junto Mas não deu nada Sim Ela só falou Posso encostar no seu titã de ataque? Eu falei Pode Tem problema nenhum Tá atacar, hein? É amizade Não, mas assim Tipo, eu não curti nada Porque ele pra mim Ele é como irmão É Sabe? É um gurizinho A gente faz isso aqui Mas é brincadeira É tranquilo É tranquilo A gente não combina A gente não tem a mesma química Brincadeira Mano, eu tenho certeza Que vai ter a Mikasa E... O Armin reagindo Nesse vídeo aqui Mano, eu tenho certeza Ah, não É que eu fiquei sabendo do Armin aí Que você tava fazendo as coisas Que, nossa senhora Você tá acreditando mesmo no Armin? Ó, ele me mostrou uma coisa Que realmente eu vi Você fazendo as coisas Que eu não aceitaria Não, é eu Como assim? Eu vi você fazendo essas coisas Tipo, era você Sasha, Sasha Já ouviu falar do Derek Johnson Dimensional? Já Se eu te contar que existe um multiverso Onde existe muitas Sasha Em uma dessas realidades Você realmente foi morta Por uma criança Sério? Sério? O Abito tinha a pergunta Sasha, como você aguenta comer tanto? Ah, eu tenho um estômago forte, né? Sério, quem você acha mais atraente? Mikasa ou História? Puta, essa pergunta até aqui É uma história velha Obviamente Eu posso responder pra ti? Pode Obviamente Ele gosta de batata Oxi Ué, gente Todo mundo gosta de batata Ó eu Obrigado pela banana Ó, Adrian José Sasha Se por acaso Se por acaso você morresse Morresse Quais seriam Suas últimas palavras? Carne Por que carne? Ah, porque faz muito tempo Que eu não tô comendo carne E eu tô doida Pra comer macaco aqui, ó Olha só Macaco Mamaco é ruim Como tu sabe? Ah, é Ah, aí Vem cá mamaco Vem cá Deixa eu te mostrar Caralho, mano Esse aqui vai ser a minha comida de hoje Porque Será que cabe a sua cabeça aqui na panela? Se troca rápido, hein Caralho Então Como é que teu cabelo ficou tão grande? Gente, ele tem peruca É que nem um arminho Vambora Belzinha Sasha Quem você casa, beija ou mata Entre Connie, Jean e Eren Eu beijo o Eren Caso com o Jean E mato o Connie Caralho Você tem coragem de casar com o Jean Ah, eu vou falar pra ti Eu acho que eu tenho mais química com ele Do que contigo É verdade Eu não Macugô Do nada Gente, muita caótica, hein Vamos Eren, você gosta mais do Armin ou do Levi? Ah, devido a circunstância Ah, o Levi é claro Caralho Que o Mamaco fica jogando as cadeiras, mano Ah, eu também O Armin é muito falso Gente, fala pra vocês Ah, meu dedinho Gente, teu dedo Bonnie Sasha, quem você acha que fede mais? O Eren ou o Jean? A Mikasa veio aqui A história veio aqui Sabe o que é o Jean Até o Mamaco cheirou o Jean E quase vomitou Falar pra ti Quando o Jean tá um tempo Sem tomar banho Não é ele Mas o Eren tem um cheirinho de titã Assim que... Gente, fala pra você Mas a parte do meu cheirinho de titã Que dá o charme Dá não? A história gosta A Mikasa gosta A Mamaca gosta A Matata Vai Ó, Fiu Play Sasha, cuidado com uma tal de Gabi E ele, vai no psicólogo No psicológico Vai no psicológico Tão falando pra mim no psicológico Peraí Tá precisando Tá precisando Gente, ele fica tão bonitinho assim Ah, mas como assim Que tal de Gabi Como assim Gabi Quem é Gabi Quem é Gabi Seria coisa pra comer Eu acho que ele vai arrancar o braço Pra me dar uma faca Mamaca, cuidado com essa faca Mamaca Ayrton Barbosa Barbosa Sasha, qual foi a sua primeira palavra Que você falou quando eu era bebê? Batata Foi minha mãe que disse Caralho Ela tá com uma faca Isso pode pegar nos nas vistas Galera, é o seguinte O vídeo vai continuar a parte 2 Lá no canal da Sasha Que é o Lay Flag Eu tenho certeza que é o Lay Flag Mamaca Matata Matata Macaca Calma aí Enfim, o vídeo vai continuar lá no canal da Sasha Se inscreva lá no canal da Sasha Que a Sasha é legal A matata tá louca É agora que a gente faz comida de matata? Vamos fazer comida de matata Falei aqui, ó Lay Flag Mano, o Lay Flag é uma mulher Porque o boneco é uma mulher Mano, aqui é uma briga toda vez Porque a gente achava que o Levi era uma mulher Aí a gente descobriu que Não, a gente achava que a Mikasa era uma mulher Mas a gente descobriu que é o homem Que é o Ale Ventura E agora é o Lay Flag Que faz a voz De algumas meninas também Mas o nome Lay Flag É homem E faz... Não sei, mano E aí A fotinha aqui É um homem Ah, mano Eu não sei Ele sai Se inscreve no canal aí Nos comentários Me recomenda um vídeo aí Se não quiser também Me recomenda não É nóis Valeu Valeu E aí E aí